Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft Super. Finalmente, o grande dia. Hoje nós vamos fazer a espada do Avaritia. Pra quem não sabe... Eita! Pra quem não sabe, eu tenho um museu de espadas bem nesse teleporte aqui. No qual eu abro ele e eu tenho... Bugou! Olha isso! Bugou! Uai! Gente, isso aqui não é terra não, eu juro pra vocês que é espada, tá bugado. Ah, eu sei porque tá bugado. Hoje é primeiro de abril. Deve ser alguma trollagem em algum dos mods. Mas ó, eu tenho todas as espadas, gente. Pelo amor de Deus, vocês confiem em mim, né? O que mais será que mudou? Nossa, eu fiquei com muito medo. Bom, mas se vocês quiserem ver todas as minhas espadas, acho que vocês vão ter que ver no último vídeo, que eu fiz mais de 50 espadas em um vídeo só. Se inscrever em espadas, vocês vão ver várias das que eu fiz. E hoje nós vamos fazer essa, a espada do infinito. A última do Avaritia. E a mais poderosa, que pode derrotar alguém até no criativo. Não existe nenhum mod que seja capaz de superar o Avaritia. Ele é o mod supremo. Ô, mas de verdade, eu fiquei muito em choque. Eu falei, nossa, alguém fez um vídeo roubando tudo e não avisaram? O que foi isso aqui? Mas não, é só o primeiro de abril mesmo aqui, ó. Que doideira. Mas bom, finge que cada uma dessas terras é uma espada, porque elas são, na realidade, vocês não estão vendo, né? E essas são todas as minhas espadas, gente. Só tá faltando uma aqui que eu vou colocar, que é a espada do Avaritia. E como vocês sabem, pra fazer a espada do Avaritia, nós precisamos ter todas as singularidades do mesmo. Todas as oitenta e umas. E a gente já tem. Ah, e quando a gente terminou de juntar todas, o Apple falou que sabia um bug pra duplicar itens. Eu tinha um, mas ele falou que ia fazer, eu falei, então só vai. Aí ele duplicou as singularidades e me deu algumas. E aqui estão elas. Dá conquista? Não. Mas a partir de agora, a gente tem que fazer todo o resto pra poder fazer a espada do Avaritia. Porque não usa só isso. Então vamos ver como que faz ela. Pra fazer a espada do Avaritia, a gente precisa de várias coisas. E a primeira é uma bancada de trabalho que caiba a espada. E por mais que aqui no spawn do servidor já tenha uma, eu sempre quis ter a minha própria, sempre quis fazer uma na minha vida. Então vamos ver como que faz. Pra fazer a bancada de trabalho, eu preciso de... Ué, eu preciso de nove bancadas de trabalho que vai comprimir elas uma vez. Depois mais nove pra comprimir duas vezes, pra depois fazer isso. Então eu vou precisar de 81 bancadas de trabalho. Bom, vamos fazer a nossa bancada de trabalho aqui, né? Tá bom, fiz algumas. Vamos ver se já vai dar. Ó, vou fazer nove bancadas de trabalho comprimida. E com essas nove eu vou juntar pra fazer a Double Compressed Crafting Table. Agora eu preciso de nove blocos de cristal matrix. Que pra fazer, eu preciso de nove barras de cristal matrix. Então eu preciso de 72 barras dessa. E cada uma delas a gente faz com duas estrelas do Nether. E netherite e diamante. Fácil, barato. A estrela do Nether já tem o 200 aqui. E dá pra fazer mais fácil. Então nossa missão atual é simplesmente conseguir netherite. Eu acho que vai ser fácil. Como diamante a gente tem praticamente infinito. Literalmente. A gente tem uma farm de diamantes. Eu não vou me preocupar. Já os detritos, a gente vai usar uma mineradora no Nether. Só que a gente vai usar no modo Turbo. E agora que estamos aqui no Nether. E numa altura baixa, é tudo bem simples. Eu coloco a minha mineradora. Pontos de energia nela pra ela ser abastecida. E esse aqui é um filtro. Nesse filtro, eu coloquei pra minha mineradora só mexer com detrito ancestral. Por isso que eu peguei um aqui antes. Vou colocar aqui. E vou colocar pra nossa mineradora. Minerar um quadrado de 300 por 300 com 20 de altura. Ó, pra vocês terem uma dimensão melhor. É toda esta área azul. Não é uma área pequena não. É bem grande. Porém, eu vou fazer ela descer até a altura zero. Então, o primeiro passo é, aqui eu descer até a altura 20. E agora eu vou configurando a mineradora até ficar certinho como eu quero. Venho aqui e ligo ela. E se eu quiser, eu posso acelerar ela também. E agora já estamos minerando em toda aquela área. Fácil assim. Oxe, vocês viram isso? Foi atacado por uma cobra-dragão do Nether. E olha, tá minerando. Enquanto eu já tenho dois packs aqui. Pelo que eu fiz as contas, só pra essas barras aqui, eu vou precisar de 640 detritos ancestrais. O que dá 10 packs. Então, se eu pegar 11 packs, dá pra fazer o resto daqui. Sobra um pouquinho. É porque cada uma dessas barras do infinito, a gente vai usar vários cristalmã hídricos. E eu até podia duplicar, mas eu dupliquei o catalite. Então, eu não quero duplicar o resto. Eu quero pegar normal. Enfim, tá demorando, acelera. Pronto. A Quarry terminou de minerar essa primeira área. E nós conseguimos 1, 2, 3, 4, 5 packs e meio. Esperem que mais duas vezes fazendo isso já seria o suficiente. Então, pega nosso bão aqui pra não perder nada. Pega tudo de volta aqui e vamos pra algum lugar longe daqui. Prontinho. A segunda está montada e está certinho. Agora, é só ligar ela. Se eu não me engano, esse aqui é um Goblin. Porque ele faz trocas. Deixa eu ver aqui. Se eu der 4 ancientes de debris, ele me dá 5 netherite scrap. Pera aí. Vem cá, cara. Mano, eu não tenho que esquentar ainda por cima da duplica. Ah, travou a troca. Mas já valeu a pena. De qualquer forma, é só acelerar a máquina e continuar. Quando a gente terminar toda essa primeira linha e chegar até aqui de netherite, nós já vamos ter o suficiente. Mano, eu estava tranquilinho almoçando quando um guest começa a tirar a bola de fogo aqui. Por sorte, eu acho que já terminou. Porque olha só quanto a gente já tem. Mas no final das contas, eu estava certo. Vai ser exatamente 3 vezes que nós vamos ter que usar a máquina para pegar as netherites. E como já foi duas, só falta uma. E aqui vai ser o nosso terceiro e último lugar. Porque aqui está longe e parece promissor. Uh, acertei rapidinho. Já está tudo posicionado, agora é só ligar e acelerar. E começou. A gente com certeza vai passar da quantidade necessária. Então, GG. Só esperar. Prontinho. A terceira e última terminou e temos netherite. Uou, temos muita netherite. Agora a gente volta para casa e finalmente podemos iniciar o avaritia. Ó, de um lado, nesse barril a gente coloca os minérios. Ah, peraí. Pronto. Deixa eu quebrar esse spawner aqui, vai que ninguém vai usar. Pronto. E funciona assim. Essa fornalha, além dela esquentar e tem bem rápido, como vocês estão vendo. É praticamente instantâneo. Ela pega tudo desse barril e quando esquentar, coloca nesse. Sem nenhum cabo. Então, a primeira parte já está sendo feita bem rápido. Ó, ó, ó. Isso que eu nem tive que acelerar a máquina, né? E ó, está fazendo o último pack agora. E foi. O único ponto chato é que eu não ganhei XP por isso, né? Ué? O primeiro de abril é todo bugado. Porque esse globo aqui estava tudo bugado até agora há pouco. Esse aqui está tudo colorido. Cada hora eu vou descobrindo alguma coisa nova aqui. Agora, a gente finalmente pode vir aqui e começar a fazer nossos Crystal Matrix. Que é duas estrelas do Nether e quatro da Moon de Let's. Vamos fazer alguns por enquanto. Pronto. E com isso, a gente faz os Crystal Matrix. Vou colocar tudo pra cá. Fiz um pack 17. E com isso, finalmente temos a nossa bancada de trabalho extrema. Ó, ela é difícil, hein? Ainda bem que desde o começo da série já tinha uma ali, né? Acho que eu vou deixá-la aqui, ó. Ou no chão. Nossa, nem quebra. Fica aqui, então. O Infinity Catalyst pra fazer espada, a gente já tem. Então a gente tem que fazer mais uma, duas, três, quatro barras de Crystal Matrix. Quatro barras de Crystal Matrix. Um, dois, três, quatro. Um único Infinity Catalyst. Coloca ele aqui. E agora falta as barras de Neutrônium e as barras de Infinito. Vamos fazer o Neutrônio primeiro? Pois o Neutrônio, ele é um item que se pega com o tempo. E pra fazer ele, eu vou precisar de blocos de ferro, de Redstone, Quartzo e algumas barrinhas de Crystal Matrix. Então, primeiro, deixa eu fazer mais diamantes aqui. E se faltar, eu ligo a farm de novo de diamante. Não tem problema. Temos aqui a bancada e os blocos. E é assim que nós fazemos um coletor de Neutrônio. Mas, um vai ser o suficiente? Vamos deixar ele aqui, ó, na nossa casa. Ó, tá rodando o progresso dele. Vamos acelerar um pouco o tempo só pra ver como que fica. Tá gerando pepitas de Neutrônio, bem devagarinho. Com nove dessas pepitas aqui, a gente faz essa pilha aqui de Neutrônio. Com nove pilhas de Neutrônio, a gente faz uma pepita. E com nove pepitas, uma barra. Aí, pra gerar mais rápido, a gente tem níveis. Esse é o nível um. O nível dois, a gente vai misturar nove coletores de Neutrônio e uma engrenagem de Neutrônio. Que usa barras e pepitas. O nível três, a gente vai usar nove deles. E o nível máximo, muitos. E até uma singularidade de Redstone. Mas, honestamente, eu não acho que vale a pena. Deixa eu craftar mais, mais desse. Calma aí. Ó, eu fiz mais três. Vamos colocar um aqui e um aqui. Ih, faltou mais um ainda. Vai ser aqui em cima. Ó, acelera esse. Esse, acelera esse, esse e esse. Deixa eu só tirar tudo aqui, porque eu não sei se dá pra juntar mais de um pack. E ó, só com essa acelerada que a gente teve, conseguimos fazer onze pepitas. Que é, literalmente, uma barra, duas pepitas e sete pilhas de Neutrônio. Então, já temos uma. Pra fazer aqui, precisa de duas. Mas, pras barras do infinito, vai precisar de muitas. Então, eu acho que tá na hora da gente melhorar a produção disso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser religar a nossa farm de diamante. Pra quem não sabe, esta ovelha aqui, lá da Tua Light Forest, quando derrotada, ela dropa blocos de minérios. Agora, vindo bem aqui, colocando um bloco de raiz, dois de velocidade e um de dropar mais itens, nós vamos ter quase tudo que eu preciso pra fazer essa farm. Só vai faltar pegar o DNA do mob, lá na Tua Light. Então, a gente vem aqui, ó. Vou até o portão da Tua Light Forest, bem aqui. E pronto. Aqui na Tua Light Forest, a gente tem que achar essa estrutura no bioma colorido. Pois, é aqui que a gente tem a ovelha. E é simples, ó. Eu dou um tapa nela, pego o DNA, ela continua viva, tranquila, e eu volto pra casa. A gente volta aqui, bem na nossa caixa de DNA, e coloca o DNA do bicho. Agora, sempre que essa ovelha crescer, vai gerar blocos de minérios. Tá bom? Porque gera ferro e diamante que a gente precisa. Então, meio que é só acelerar. Tá até invertendo também, pra vocês verem como tá rápido. Ó, tá gerando as coisas. E ó, tá indo agora. Agora é só esperar. Pronto. Se passou um tempo legal, já temos algumas barras de neutrônio, e já deu pra gerar bastante diamante. Então, o que eu faço agora é fazer mais Cristal Matrix. E pra isso, voilá. Também tem que fazer mais Estrela do Nether. Pra nossa sorte, eu já tive uma Farber Estrela do Nether. Então, eu tenho bastante. Pronto. Fiz algumas Cristal Matrix. E agora, a gente vai fazer mais coletores de neutrônio. Como eu não quero que fique muito feia a minha casa, eu já coloquei bastante aqui. O resto, eu vou colocar bem aqui, escondidinho mesmo. Ah, a gente vai passando aqui, ó. Vai coletando. Agora, tem pouquinho, né? Porque eu coletei antes de voltar a gravar. Pronto. E aqui, do início da espada, a gente já tem tudo. Só falta as nossas barras de infinito. Ó, até notei aqui que são 16 barras pra não esquecer. E pra fazer uma barra, a gente tem que misturar muitas barras de neutrônio. Cristal Matrix, que a gente já tem. E Infinity Catalyst. Então, ó. Pega aqui, ó. Infinity Catalyst. E falta barra de neutrônio, ok? Aqui é fácil, ó. Acelera todas as máquinas indo do jeito que a gente tem seis vezes. Essa aqui também. Aí, ó. Desce aqui. E quando ela terminar de acelerar, a gente vem colhendo os resultados. É bem doido que a gente vai sair de uma espada de 12 mil de dano pra uma... De dano infinito. Ó. Vem pegando aqui, tranquilinho. Ó. Junta tudo aqui. Fez várias pepitas. Faz as barras. E, oficialmente, temos a nossa... Não. Ah, não. Falta três ainda. Ah! Vamos fazer mais um. Pior que eu acho que eu já consigo fazer o Neutron Collector de nível 2. O problema é que tá mostrando ali que não existe ferramenta que quebre ele. Então, assim, ó. Eu tô esperando pra tentar quebrar, mas eu não sei se eu vou perder. A máquina ou se ela vai vir pra mim mesmo. Ah! Ah, ela vem. Ah, então vamos quebrar. Só demora um pouquinho, mas é de boa. Tenho aqui nove Neutronos Collector. Pra fazer o nível 2, precisa de oito. Então, eu fiz até a mais sem querer. Mas, ó. Faz um Neutrono Gear. Mistura tudo. E faz um denso. Vamos ver o comparativo. Ó. Vamos acelerar esse aqui no máximo. E esse aqui também. Vamos ver quanto que vai ter no final de cada um. Mano! Eu tava achando ruim, porque aqui gerou 22. E aqui gerou 21. Mas esse gera aquela pilha. Esse aqui gera pepita direto. Caraca, é muito melhor. Se liga. Pronto. Nossa, é bem melhor. Eu vou ficar acelerando só esse daqui. Pô, eu acho que teoricamente esse nível aqui deve gerar barra, então. Mas é muito caro. Daí não vale a pena. Ó, já gerei uma barra aqui. Ó, tenho 27 pepitas. O que vai gerar três barras. E juntando tudo, finalmente, temos a nossa primeira barra do infinito. Ó. Ó, que bonita. Bom, faltam 15. Agora é ir trabalhando aqui. Pegando os resultados e esperando. Ó, vamos fazer mais uma engrenagem de neutrônio. Ah, já passou um tempinho legal. Vocês vão entender o porquê eu tô falando isso. Além de eu já ter mais uma barra do infinito, temos oficialmente agora três coletores de neutrônio do nível 2. E como ele gera pepita, eu não vou fazer do nível 3. Não faz sentido. Até porque eu preciso de mais cinco desses. O que significa 45 desses daqui. Não vale a pena. Porque agora, ó, se liga como é rapidinho. Ó, pronto. Temos oito barras. E pelos meus cálculos, a cada três vezes que eu acelero no nível máximo as três máquinas, eu consigo neutrônio suficiente pra fazer mais uma barra do infinito. Também já vou... Nesse tempo também eu vou gerando mais diamante pra fazer mais Crystal Matrix. E tudo vai dando certo. Aí, ó. Vem aqui, manda fazer mais. E temos 23. E agora bonitinha aqui. Falta uma. Falta uma pepita. Nem ferrando. Por uma pepita que eu não faço mais uma barra. Pronto. E com isso, temos a nossa terceira barra do infinito. Tá, ó. Deixei o meu inventário mais ou menos pronto. Com oito Infinity Catalyst. Três barras do infinito. Eu precisava de 16, eu tenho três. Mais Crystal Matrix. Agora o negócio é, honestamente, ficar assim, ó. Acelerando e esperando. Agora não tem muita surpresa mais, não. Então vamos voltar quando faltar pouco. Cês não acreditam. Pra quem assiste Minecraft Super sabe que o Minha Garrafa do Tempo, essa daqui que pode acelerar os blocos, ela chegou a ter mais de 100 horas armazenadas. Não tá mais acelerando. Acabou. Eu tenho 30 segundos. Aqui, ó. É isso. Mas temos 15 barras. O que significa que falta uma. E eu acho que a gente tem tudo. Mas falta apenas uma barra do infinito. E pra fazer ela, é só... Tá faltando dois Crystal Matrix. Tá. Não, por sorte eu tenho aqui um montão. Tá de boa. Tá de boa. Tá de boa. Nossa, fiquei com muito medo do nada. E foi a última barra. Bom, se tiver tudo certo, eu tenho tudo. E eu só preciso vir aqui na nossa máquina e criar a espada do infinito. Olha isso. Ela é tão doida que ela marca como se tivesse 11 de dano. Mas a gente vem aqui testar. Cês tão vendo isso aqui? Olha o dano. Infinito dano por segundo. Se eu bato no dummy, o dummy ele morre, que é o quebrar. Mas ele é feito pra não quebrar. Então ele buga e ele se duplica. De tão alto que é o dano. Pra você que não sabe, aqui no Adder nós temos alguns chefões. Que mesmo eu, com essa espada de 12 mil de dano, por não ser na dimensão, não funciona. Se liga. Olha, ele me ataca. Se eu dou uma espadada, não desce nada. Mas essa espada do infinito, ela quebra o limite das dimensões. Lembrando, vocês viram o quanto de dano que a espada de 12 mil deu. Essa que foi no hit. A realidade é que não existe player no servidor ou no Minecraft que eu possa demonstrar o quão forte essa espada é. Porque como eu disse, até no criativo ela derrota. Até no criativo. Então, basicamente, com a última espada e a mais poderosa de todas, que eu posso dizer com orgulho, que nós finalmente terminamos a nossa saga da espada de Minecraft Super. Eu só fico triste de eu ter que colocar a espada aqui. E por ser primeiro de abril, ela vira a terra. Mas é o que importa. Espero que tenham gostado dessa série. Beijo vocês na próxima. E muito obrigado por ter assistido do fundo do coração. Eu amo todos vocês, tá? É nóis, gente. Até a próxima. Tchau!